Você não sabe como é que sobe, é isso? Eu acho que tem que subir aqui É por aqui mesmo Sabia? Ah, mas só dá pra você Tem que ser você Ah não, eu também consigo Aos poucos A gente tá... Eita, pô Você pulou Ih, caiu Ih, caiu também Caiu de novo, Kazun? Ali tem que ser você primeiro E agora? Agora lascou Tô te atrapalhando aqui Peraí, eu tenho que sair daqui Tem que ser você primeiro lá Eu tenho que soltar isso aí pra você Eu tenho que soltar isso aqui pra você, eu acho Peraí Aí você tem que ir lá primeiro Depois vou eu Oh droga Ih, não dá É só você mesmo Não dá pra continuar Só assim, eu vou voltar pra lá Porque você precisa... Ah, caiu Tem 13 segundos Aí, aí, deu certo Aí eu batendo um pau pra você aqui embaixo Beleza Deu certo Que monte de sucata A aparência pode não ser das melhores Mas é muito boa, garoto Chewie, o que que é isso? Eu disse pra preparar tudo Um lanchinho? Temos compromisso Temos que preparar essa coisa pra voar Agora Pegue ele Pega o cockpit, o canhão e o radar Entendeu, bola de pelo? Sim, R2 Podemos colocar o elevador na posição A palco não vai se consertar sozinha Não, não Tchau. 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 Oh, caramba. Estou tomando tiro, bicho. Estou tomando tiro, bicho. Tchau. 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 Terra. Vesti a roupa dos caras. Olha lá! Estes eram os droids que procurávamos! Estes eram os droids! Segure firme! Vou saltar na velocidade da luz! Estamos quase chegando a Alderaan O que? Onde está? Destruído pelo Império Está indo para aquela lua Não é uma lua É uma estação espacial Tem um raio que está puxando a gente Você não pode vencer, mas há alternativas à luta Não é uma luta Não é uma luta Não é uma luta Ah, caraca! Essa foi uma luta Ninguém aborda, senhor Mande vasculiar tudo Quero que até a menor parte da nave seja examinada Sim, senhor Eu sinto algo Uma presença que não sinto... Hã? Não Não Não, não era isso Sim, sim, não Sim, sim, é isso Não, sim Tão familiar Tão familiar Isso é ridículo Mesmo que eu pudesse decolar eu não passaria pelo raio trator Deixem isso comigo Já que não estou disfarçado como vocês É melhor eu manter distância desse sujeito Para evitar levantar suspeita Precisamos alcançar a área superior Especificamente a sala de controle lá em cima Esses baldes nas nossas cabeças devem nos ajudar a passar pelo terminal Esses baldes nas nossas cabeças devem nos ajudar a passar pelo terminal Esses trajes tem detonadores térmicos Acha que eles vão tirar isso? Putz, eu vou deixar sem fazer, Kazumi Eu acho que eu sou muito ruim nessa parada Deixar sem fazer ali Nossa, olha como esse é complexo Tá doido O cara faz rapidinho, meu O cara faz rapidinho, meu Tá doido O que é isso? O que é isso? Diz que encontrou os controles principais do raio de força que está prendendo a nave. Devo ir sozinho. A força estará com você. Sempre. A princesa está aqui. Princesa? Ela está prestes a ser executada. Temos que fazer alguma coisa. Nos vemos na nave. Oh, meu circuito. Todas as turba, plataformas e portas principais ficarão desligadas até que os intrusos rebeldes sejam encontrados. Você é nosso prisioneiro e estamos te levando para o centro de detenção. Entendeu? Por que vamos resgatar a princesa? Por isso. Vamos perto. Acesse sua turma, plataforma proibido, até que eles sejam encontrados. Acesse sua turma, plataforma proibido, até que eles sejam encontrados. Nossa, caiu. Vamos continuar falando sobre os intrusos. Precisamos achar um jeito de mudar os troopers sem se retirarem. Eles não vão escutar a gente. Nunca vai funcionar. Os meta-intrusos foram encontrados e estão sendo punidos por entrarem em nossa nave de lua. Então podemos começar a usar os elevadores de novo. Vocês ouviram o Lord Vader. Vamos religá-los. A turma passa agora a sessão de volta. Vamos para a cantina antes que acabem todas as bandejas de novo. Acredito que funcionou. Bem, eu. Acho que eu devia ser a turma. Então isso deve nos levar direto ao centro de detenção. Não é, Chewie? بi. A pura. A pura. A pura. Pela. A pura. 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 Eu, que eu não queria ser uma história para a criminosa. Obrigado.